Então, assim, mas existe dentro da constelação várias dinâmicas que envolvem essas questões sexuais. Na verdade, no grupo do Telegram, eu gravei 10 áudios com 10 dinâmicas. Só 10, e tem muito mais, né? Então, tudo depende do campo, depende da pessoa, mas as mais comuns são a relação entre homem e mulher inexistente. Por exemplo, todos nós viemos de um sistema, né? E nesse sistema, nós trazemos as dores sistêmicas, trazemos as faltas, as exclusões, as descompensações, os problemas de hierarquia. E quando a gente fala em relação de casal, a gente tem uma coisa que é a mais comum de todas, que é quando duas pessoas se juntam, mas elas não são adultas. Elas estão criança na relação. Não é um homem e uma mulher. Aí nós encontramos uma dinâmica chamada de parentalidade. Então, assim, é um homem que procura uma filha, ou uma mulher que está procurando um pai na relação. E quando eu estou emaranhado com o meu sistema, na minha falta de pai, eu cresço, né? Porque quando a gente nasce, nos primeiros sete anos de vida, a gente escreve nosso livro da vida. E depois, na vida adulta, o que faltou nesses primeiros sete anos, a gente vai reviver e tentar resolver. E acontece que, vamos dizer que eu tenho muita falta de pai. E eu cresço. E aí, o que que eu faço? Começo a procurar o pai nos parceiros. Aí, quando eu acabo até, de repente, casando com essa pessoa, achando que é o grande amor da minha vida, só que é o grande amor da minha vida, meu pai, né? Eu sou a filhinha do papai, como a gente chama na constelação. Eu até no começo, vai mais ou menos. Mas, de repente, essa pessoa, ela fica numa representação muito forte de pai pra mim. E, como papai, a gente não transa. Então, eu tenho dificuldade de transar com o meu marido, mas, na verdade, eu estou emaranhada, estou criança na relação e não estou vendo aquele homem, eu estou vendo o meu pai. E a mesma coisa acontece vice-versa. Tem várias dinâmicas. Tem uma dinâmica muito interessante também, a questão, assim, amores triangulares.